Eu não tive lojas que fecharam e eu cresci mais de 70%, principalmente no modelo de home office. Oito anos atrás, eu decidi que eu queria montar um projeto que fosse com a minha cara, que era a ideia que eu tinha, só que na época eu não tinha dinheiro. Então eu ofereci esse projeto para outras pessoas, tem até uma brincadeira que eu falo que eu recebi 21 nãos, então eu fiz o projeto, só que eu não consegui patrocínio. E aí eu vendi o que eu tinha e decidi embarcar e montar o Mr. Fit. Montei a primeira loja em Paulínia, dessa loja eu fiquei atrás do balcão, assim como os franqueados, então eu fiquei um ano testando, testei receitas, testei todo o projeto. E aí depois em 2014 eu comecei a fazer o sistema de franquias. Como eu já vinha de franquias, tudo que eu fiz nesse piloto já era pensando na expansão. Então no primeiro ano eu já consegui chegar ali em 40 lojas quando estava franqueando. Sou natural de Campinas e aí eu optei por Paulínia porque é muito próximo. A ideia do Mr. Fit é oferecer uma comida saudável, mas que fosse de uma forma rápida e com preço legal. Carro-chefe são as refeições, né? Então são refeições saudáveis, onde eu tenho um grelhado, uma salada, um arroz ali. Sempre quis empreender, em 2019 eu cheguei na Camila, conheci a rede Mr. Fit e eu achei que cabia muito aqui para a nossa região. Acho que é uma demanda que sobe muito de alimentos saudáveis, não só para quem quer ser fitness, mas nós estamos aqui no Mr. Fit Vergueiro, que é próximo a hospitais e as pessoas têm uma alimentação saudável, têm uma alimentação mais leve e de qualidade, com sabor. Por isso que é muito difícil de se encontrar. A gente nunca teve isso na história, né? Pandemia. Então eu realmente tive aquele susto, mas parei, respirei e fui tentar fazer uma adequação do que eu já tinha ali, né? Que eu sempre passo isso até para outras pessoas que têm os negócios e eu falo, olha, você tem que adequar ao que você está no momento. Então eu revi todos os meus modelos de negócios, né? Peguei os franqueados que já estavam na rede e a gente negociou aluguel, eu isentei royalties e tal. O que eu cresci esse ano na pandemia foi quase o que eu trabalhei há 3, 4 anos, o que eu tive de crescimento. Então, e o consumo também de alimentação saudável, ele fortaleceu mais. Eu, durante a faculdade, depois e hoje, eu ainda faço os cursos que tem ali dentro do SEBRAE, mas eu acho que é uma ferramenta para o empreendedor, né? Muita gente não sabe que ele consegue, ele mesmo, só que também tem que ter força de vontade, né gente? Porque eu falo assim, às vezes tem todas as ferramentas ali, mas a pessoa não busca. A minha precificação hoje do nosso cardápio, o que eu faço para os franqueados, veio de um consultor de um curso do SEBRAE. Quando eu soube da pandemia, a primeira coisa é você pensar assim, nossa, quebrou, acabou tudo, o que é isso que acontece, né? As pessoas pensam isso, né? O medo. Porque o empreendedor, ele lida com medo todo dia, a gente tem medo. Eu tenho franqueados que às vezes falam, ah, eu vou inaugurar, estou com medo. Eu falo, eu tenho medo até hoje. O que mais ajuda você a passar por crise ou qualquer outra situação é realmente respirar, né? E tentar ver a oportunidade que você tem naquele momento. Eu estava num projeto de expansão em Portugal. Eu tive que parar esse projeto e virar o que eu estava fazendo. Falei, não, já que o momento agora é home office, eu vou focar nesse projeto de home office. Então eu acho que, para quem está passando por crise, para primeiro, não sai fazendo as coisas na emoção, né? Para, respira, que sempre vai ter algo que você consegue passar ali. Não é o dinheiro, eu acho que é muito mais o emocional. Se você conseguir controlar o teu emocional, você vai descobrir uma fórmula de sair daquilo ali. No total são 327. Isso dentro de cafeterias, lojas de ruas e o sistema de home office. Sou a Camila Milhorini, fundadora da rede Mr. Fit Fast Food Saudável e essa é a minha história.